E aí, Fih, como é que vocês estão, mano? Tudo beleza com vocês? Mano, o vídeo de hoje é a continuação do vídeo de ontem, caso você não assistiu. Ontem a gente foi em um Megadon casarão aí, um casarão antigo com mais de 150 anos, acredito. Se é isso mesmo, que eu não estou enganado, né? É mais de 150 anos, já que tem esse casarão, que era um casarão de um antigo aí, um antigo casarão de um coronel. E aí eu pensei, hum, por que não fazer o detectorismo lá nesse lugar? Então, o que eu fiz? Levei o meu detector de metal lá, pena que estava chovendo, mas eu fiz um detectorismo e saiu vários achadinhos interessantes. Então, eu já convido você a deixar o seu like e, mano, assista esse vídeo aqui, sem parar um pedacinho, para você ver tudo o que a gente encontrou. Vai ser um vídeo bem rápido, mostrando tudo aqui, o que eu encontrei lá e é isso. Então, bora para o vídeo, sem mais nenhuma enrolação e partiu. Então, bom, mano, estou aqui, ó, pegando o meu aparelho, o meu detector de metal, tirar as teias de aranha do cuidado. Bora lá, deixa eu arrumar aqui. Pronto. Vou tirar aqui. Vamos lá, tirar as teias de aranha do bicho aqui, né? Vamos lá. Estou com muito medo de moer aí, mas... Fazendo aqui, o arco. Para quem assistiu o vídeo anterior, viu que a gente acabou de moto para esse casarão aqui, ó. Mostra. É um casarão do coronel. Olha aí, o mega desse coronel. Mas é isso. Está sujo de aranha. Da última caçada que eu fiz. Mas bora, faz muito tempo que eu não ligo o detector. Vamos ver como é que vai estar. Vamos ver aí, vai ficar o negócio aqui. Vai dar certo, vai dar certo. Então, bora. Estou aqui perto do casarão. Vou tentar fazer as primeiras passadas aqui para nós ver. Aqui eu estava acusando coisas... Deixa eu vir daqui para fazer certo. Vamos ver se vai sair. Esse ferrão tem bastante pra caramba. Vamos ver. Tem essa bolinha lá? Vai lá pegar essa bolinha. Vamos ver. Achei que tem pedra pra caramba. Não vou ficar cavocando ferro, não. Ah, não vou mesmo. Vamos ver se agora está sem ferro. Não vou ficar cavocando ferro, não. Não vou ficar cavocando ferro. E aí? Um acusando. Vai ser bacana. Vamos ver o que pode ser. Minhoca tem bastante aqui. Aqui que é, é um cartucho, é um cartucho aqui, cartuchão de, não sei, aí ó, cartucho. Primeiro achado então foi um cartucho, parece cobre, de cobre. Então, primeiro achado foi, vamos passar perto, vamos passar perto, deixa eu ver. Segura aí para nós, já está legal, primeiro achado foi um cartucho. Está tudo funcionando Pé! Sei que não! Opa, tira a mão, não é moeda, não é moeda, mas é um negócio redondo, acabou de dar um sinal aqui ó, sinal bacana, e aí eu comecei a cavar, tirei essa argola aqui que é muito pesada, e na argola deu um sinal tipo mais, um sinal mais nobre, quer ver? Ó, já acusou aqui em prata, não sei se é prata ou bronze, mas vamos ver aqui ó, coloca aqui pra você, coloca ali no cantinho, ó, terminado de cavar aqui ó, tem mais coisa ali, tá acusando aqui, eu acho que possa ser coisa, deixa eu acabar mais devagar, foi, foi, mas tá acusando o outro aqui, ah, aqui que que era, aqui ó, pomada, era pomada, é pra passar, nem mais nada, acho, vou deixar aqui a pomadinha, já era, vamos fechar e vamos continuar aí, então, a gente tava passando por ali, aí eu cheguei aqui, ó, joguei aqui, ó, tá dando um sinal muito bonito aqui, então vou ir lá, ficou enxadão, vou entrar aqui ó, vou cavar, tô com medo de morcego, mas não dá nada, peguei até o, o coiso agora, pra encavar, ó, ferro não é porque ó, passa aqui no ferro, passa aí, não é ferro, é de lado, mano, passa, tem uma coisa aqui ó, tem uma coisa aqui, tem um caninho aqui ó, aqui ó, tá vendo, deve ser alumínio, porque deu um sinal muito alto, aqui achei ó, aqui que eu achei, achei um friso, é um friso de alumínio, é tipo um detalhezinho de carro, de porta, de alguma coisa, é um frisinho, mas machado legal, interessante isso, vou tentar passar mais algumas vezes, dentro, um cabinho ali, não é Cátia também, vou tentar passar mais alguns sinales aqui, vamos ver, vamos ver aqui ó, vamos ver, mais ali pro fundo, é porque tem morcego aqui agora, vamos ver se tem morcego aqui, aqui não, mas acho que vai ficar bem escuro a imagem aí, mas vamos lá, Cerâmica Irmãos Armani, Mojiguassu, do Guassu essa tela aqui ó, ó, aqui deu um sinal também, acho que tem alguma coisa aqui ó, ó uma madeira aqui, tem uma madeirinha, vamos ver aqui, aqui ó, vamos ver o que seria, acho que tá bem escuro a imagem, opa que saiu alguma coisa aqui, não, isso aqui não é, deixa eu ver aqui, achei, aqui ó, ó, outra chave interessante ó, isso daqui ó, aquela travinha de janela, ó, depois eu mostro no final do vídeo com mais detalhe, vamos ver se tem mais coisa, aparentemente não, opa, esse sinal aqui ó, esse sinal aqui ó, tá aqui ó, vamos lá, vamos nesse sinal aqui, enterrar aqui né, buraco, é só raspar aqui de leve, pra ver se eu acho, pizinho, pizinho, devagar aqui tem muita coisa ó, opa, ah é uma pedra, vai saber né, se não tem alguma coisa aqui escondida desde a época do, do coronel, opa, olha o que achei, o que seria isso, é alumínio ó, é levinho, eu não sei o que seria, aqui ó, mais um, deixa eu ver o que é isso aqui, ó, aqui mais um alumíniozinho ó, vou chamar um pedaço de alumínio, tá filmando aí, olha esse piso que bonito, mostra ele aí na câmera, bonito esse piso aí, achei bonito ele, vamos ver, vamos ver, vamos ver, nossa tá ficando fundo aqui o buraco, eita, achei, não, não é não, achei que era, é um galinho, e agora ficou complicado aqui pra achar, achei, ai caramba, não sei o que é, só que deve ser algumas coisas, detalhinho de banheira, olha, detalhinho de banheiro também ó, ou é um brinco, não é um brinco, olha, não sei o que seria, olha esse daqui só foi aqui dentro, pode ser por causa da argolinha na frente, é, deixa eu ver, deixa eu guardar, tampar esse buraco aqui, que eu fiz, e vamos mais aqui, vamos ver, nossa tem muita coisa aqui, meu pai não vai vir aqui, ô pai, não é ele não, tá aqui ó, vamos ver, tá filmando aí de fora? Agora parei, não, pode continuar, aqui ó, achei, isso, mais alguma coisa de alumínio, ai, tá quebrando, ai, tá saindo aqui umas pecinhas, tá desmontando, um relógio, olha aqui, isso aqui deve ser bem antigo, olha, é um relógio ó, tem o número 12 aqui ó, depois tem que limpar, mas é de relógio ó, caramba cara, aqui dentro eu acho que eu vou habilitar, eu vou habilitar a função ferro aqui dentro pra ver, bom mano, então esse daqui foi o vídeo, foi um vídeo bem curtinho aí, onde eu fiz um detectorismo nesse lugar, nesse casarão, não deu pra ir na capela pra fazer o detectorismo, porque a chuva acabou que apertou, e eu não queria estragar nem o detector e nem a minha câmera, então eu resolvi parar por ali, e também era um barro muito vermelho e eu não queria sujar ou melecar o carro muito né, então eu parei por ali e foi assim mais ou menos o que aconteceu né, e trouxe todos os achados que eu encontrei lá, trouxe todos aqui pra minha casa, estão todos aqui, todos achados interessantes na minha opinião, que eu vou mostrar aqui pra vocês, esse daqui foi um vídeo aí de onde eu tô voltando com o detectorismo aqui no canal, que já fazia muito tempo que eu não praticava detectorismo aí, já fazia muito tempo mesmo, e eu tenho detector parado e eu resolvi, mano, voltar com tudo com detectorismo, já tem alguns vídeos gravados, já tem novidade no detectorismo, então mano, aguarde os próximos vídeos, e que vai ser vídeo top, vai ser vídeo top com achado top, então é isso, vamos lá, vou mostrar aqui os achados pra vocês e bora. Bom ó, então tá aqui todos os achados, tô mostrando meio que por cima, eu vou mostrar daqui pra cá, porque acredito que aqui tá os achadinhos mais interessantes de toda a caçada, então bora ó, aqui tem uma pomada né, tipo uma pomadinha, não sei o certo, tipo eu trouxe e lavei ó, mas é creme, ela é um aguas de creme ó, e não entendi direito aqui lá, mas ó, ela é vela, parece que é tinta de cabelo até, não sei né, tinge mais trata, acho que é isso né, tinta de cabelo, aí tem aqui ó, esse daqui é um achadinho interessante, mas ó, tipo uma travinha daquela, igual aquela janelinha de banheiro, olha, bem bacaninha, aí tem aqui ó, uma mini ampolinha, olha aqui, eu tentei olhar o que tava escrito aqui ó, mas não deu pra ver muito certo, eu até peguei aquele óculos que a Suzy me deu na caixa postal e olhei aqui ó, e deu pra ver muita pouca coisa como alguns números de data, mas não deu nada específico né, não deu pra ver quase nada, a Ellen encontrou esse pedaço de cabo aqui, não sei se seria um cabo de, de, daqueles garfão, de escumadeira, de concha, de alguma coisa, mas é um garfão aqui, uma vela que possivelmente seja de carro né, isso daqui eu vou deixar pra cá depois eu mostro, esse pedaço de registro, que tava bem superficial aqui ó, pedacinho de registro, isso daqui que eu jurava ser uma moeda, mas não é uma moeda, é alguma coisa de ferro, mas não é moeda, isso daqui agora eu vou mostrar pra vocês aqui ó, porque aqui ó, acredito que os achados mais interessantes estão aqui, ó, aqui que vocês podem ver, é um cartucho né, um cartucho vermelhinho, eu encontrei só por conta desse, dessa bundinha aqui, só que esse aqui eu não tava filmando, esse aqui é o primeiro cartucho que eu encontrei, é, filmando claro, é o primeiro que eu achei, e aparentemente é cobre, o material dele, não sei, aqui embaixo ó, deu pra ver uma numeração ali, não sei se vai ficar nítido aqui agora no vídeo pra mostrar pra vocês, acho que deu pra ver ó, deu pra ver certinho, olha, aqui a numeração ó, acho que é um calibre 32 né, ó, CBC 32, acho que é isso, olha, é bem grande, é grande, aí aqui, encontrei isso que supostamente é uma bateria, olha, tem, acho que tem um polo aqui e um polo aqui, acho que supostamente seja uma bateria, olha, bacana, interessante, aqui dentro tem, também, isso daqui eu tentei lavar, limpar, olhei com óculos e, que deu pra perceber assim, que aparenta ser muito uma bateria, isso daqui, eu achei que era alguma coisa de banheiro né, tipo, é que fica na torneira, aqueles detalhinhos que fica no pezinho da torneira né, eu achei que era de banheiro, mas, me parece muito ser algo como, alguma parte de uma joia, tipo ó, porque aqui ele tem uns, uns pedaços meio douradinho e azul, quer ver? Olha, aqui ó, tem um pedacinho bem quadriculado, vou tentar dar um zoom aqui de uma forma, olha pra vocês verem ó, não sei se vai ficar muito nítido aqui ó, peraí, deixa eu tentar focar, ó, olha, focou lá atrás cara, ó meu Deus do céu, tô apanhando a minha câmera, olha, não sei se tá nítido ali pra ver, mas aparenta muito ser algum pedaço de, tipo, de alguma joia sabe, tipo, não que isso aqui seja o material tipo de joia, mas que faça parte de algum brinco, de algum colar né, possivelmente seja bijuteria, mas é muito bacana, porque é todo douradão ó, tudo bacana, aí depois desses achados aqui, vem esses dois, esse que me deu um susto enorme e esse que eu achei o mais interessante de todos pra mim, esse é o mais interessante, por quê? Vou falar pra vocês, tá vendo que ele tá todo amassado e esse achado aqui eu encontrei debaixo do porão, e aí eu cheguei em casa lá, vei, ele é azul e olha, ele é um relógio, não sei se dá pra vocês verem nitidamente, mas aqui em cima ó, tem o número 12, olha lá ó, número 12, aqui possivelmente ó, era a marca dele né, a marca desse relógio, mas eu não consegui descobrir, eu tentei de tudo pesquisei e não consegui descobrir, achar nenhum modelo, eu acredito que seja aqueles relógios despertador né, aqueles mais, mais antiguinho, que era redondinho, que ficava no criado mudo né, muito bacaninha, olha ó, dá pra ver nitidamente aqui, aqui atrás onde eu acho que ficava as engrenagens, e o que eu achei interessante, é que ele tá todo azul, mas eu acho que esse azul não é um azul da cor dele, não sei, porque é uma tinta muito estranha, aparenta também que não é oxidação, ou ele é alumínio, ou é um outro tipo de material, mas acredito que prata não, porque ele não tem muito peso, ele não tem muito peso, ele é pesadinho, mas não tem muito peso. agora, isso daqui meus amigos, isso daqui deu um mega susto, isso daqui eu jurei que era ouro, isso daqui eu jurei que era ouro, mas fazendo o teste, o Moisés ele me ajudou no teste, fazendo o teste, isso daqui não deu positivo pra ouro, mas não descarta a hipótese de ser bronze ou cobre, então, mano, esse daqui me deu muito, muito susto, porque ele é uma argola, que não tem emenda alguma, é pesada, ela é bem pesadinha pro tamanho dela, e olha a coloração que deu esse daqui quando a gente raspou, olha isso, aqui já deu uma apagadinha, mas meu pai deu uma raspadinha aqui, olha, ficou um dourado muito vivo, muito brilhante, e isso foi onde eu falei, isso daqui é ouro, se eu fosse ouro, cara, olha, eu tava rico, tava rico, mas olha, infelizmente, não é ouro, mas que deu um susto, deu, valeu a pena pelo susto. Bom, então esse daqui foram todos achados, todos achados interessantes, que na minha opinião, eu gostei muito de todos que eu encontrei aqui, mano, deu muito susto aqui, principalmente esse último, deu um maior susto em mim, mas foi muito interessante, agora eu tô voltando com o Detecturismo, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa muito like, põe o like, ele ajuda demais aqui o canal, se inscreve e ativa o sininho, comenta muito o que eu acho que eu estou com uma tela mega ultra importante, comenta qual achado pra você foi o mais interessante, se foi o cartucho, se foi o relógio, se foi aquele pedaço que parece um brinco, se foi essa argola aqui que supostamente seria ouro, né, comenta aí o que você achou mais interessante, mano, que eu quero saber. E é isso, então, é, falei o que eu tinha que falar, então é isso. Então, mano, é nóis, tamo junto, até a próxima, eu fui. E aí 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 E aí